Isso aí galera, URGS 2017 Física, questão 20. Falta pouco. Um feixe de luz monocromático atravessa a interface entre dois meios transparentes, com índice de refração N1 e N2. N1 em cima, N2 embaixo. Respectivamente conforme a figura abaixo. O que é nítido é que o raio de luz ao refratar de 1 para 2 aproximou-se da normal. E nas nossas aulas completas a gente mostra que quando o ângulo diminui é porque a velocidade diminuiu. Concordam comigo? Então nós já podemos tirar várias conclusões. Nós sabemos também que ao refratar uma onda jamais muda de frequência. Mas olha o que ele pergunta. Com base na figura é correto afirmar que ao passar do meio com N1 para o meio com N2, a velocidade, a frequência e o comprimento de onda, respectivamente, já vimos que pela nossa decoreba, não foi né, conta, nossa decoreba, se o ângulo diminuiu a velocidade diminuiu. Então V2 é menor que V1. Se a velocidade de uma onda diminui, já que a sua frequência permaneceu constante, né, a carteira de identidade de uma onda é a frequência, a frequência de uma onda é a mesma, do seu nascimento à sua morte, certo? E nós temos a equação fundamental das ondas, que diz que velocidade é igual ao cobrimento de onda vezes frequência. Se a frequência vai se manter constante, então eu vou isolá-la. Quer dizer que se a velocidade diminui, o comprimento de onda também tem que diminuir. Portanto, λ2 é menor do que λ1, certo? São as três conclusões que ele queria que a gente tirasse. Uma outra forma de demonstrar que o comprimento de onda diminui, se a velocidade diminui, o comprimento de onda aumenta, se a velocidade aumenta, é escrevendo, olha só. Vou fazer um deslocamento de uma onda com a velocidade constante e primeiro com uma frequência baixa. Vou deslocar minha mão para a direita com a mesma velocidade, só que agora vou fazer uma frequência mais alta, beleza? Está ou não está nítido que o comprimento de onda diminuiu quando a frequência aumentou? Mas não é o que eu queria provar, né? Eu queria provar que se a velocidade muda, o comprimento de onda muda na mesma proporção. Então vamos lá. Vou primeiro fazer uma frequência constante com a velocidade lenta para a direita. Agora vou fazer a mesma frequência, só que com a velocidade mais rápida para a direita. Observem que eu não vou nem conseguir acompanhar o comprimento de onda ali, tanto que ele aumentou. Inacreditável, né, cara? Fazendo uns desenhozinhos, alterando a frequência e alterando a velocidade da tua onda, tu consegue olhar na figura e tirar conclusões. Não dá para acreditar que dá para aprender física desenhando, né? Mas dá sim, cara. Vamos usar a alternativa? Com base na figura, a velocidade diminui. A velocidade diminui. A frequência constante diminui, permanece e depois diminui. Letra D, de danadinha. Muito obrigado, galera. Um grande abraço. Tchau. Tchau.